A nossa ideia aqui é um projeto sustentável com material reciclável. Então aqui a gente utilizou um compressor de uma geladeira, que no caso a geladeira deu um problema. Então esse compressor ia para o lixo, essa unidade de condensador era de um fliz vertical, que também ia para o lixo. E esse micro-ondas. Então a ideia do micro-ondas é aquecer. No caso aqui a gente fez para que o nosso micro-ondas se tornasse um congelador, um mini congelador. Aí para vocês verem, isso aqui é a temperatura que está gravando internamente, certo? Conforme abriu ela vai aumentando. Então esse aí é o projeto da Refricrim, turma 02, projeto do mini congelador usando material sustentável. Escola Técnica Sandra Silva, unidos com o Rio Grande do Sul. Uma realização Escola Técnica Sandra Silva. Vem estudar com a gente! Pense, crie e transforme!